VALERICA SEM VERGONHA Vem curar meu peito e você nem ligar pra minha paixão Eu não sei mais o que fazer com a solidão O que a vida é uma tortura, meu corpo pega como vulcão A dor lentamente me consome, me destrói Vem curar meu bem e sofrimento, está ferindo meu interior Tentei te esquecer, mas foi em vão, eu não consigo Esse amor é caso raro de se ver, difícil de encontrar Eu sou como uma prisioneira na cela do amor, condenada a paixão Eu não me escaparei do sofrimento, enquanto não te der o meu coração Te amo demais, estou sem graça com você Por tantas noites de aventura, hoje não quero te perder Perdão, porque no acidente do amor a vítima é você Então vamos juntar nossos corações e ser feliz e amar pra valer Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado, estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver, eu não posso te perder Meu bem, assim Ai, 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 ai Foi mais que seu amigo e você não me deu amigo Juro que estou magoado Amor, como eu queria apagar As marcas tristes que existem do nosso passado Você não sabe o tamanho do amor Que sinto por você Eu também te amo muito Agora sei o quanto você me ama E juro vou te amar pra ser espelho Mola, canceira 1917 Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado, estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver, eu não posso te perder Meu bem assim, ai, 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 ai Foi mais que seu amigo e você não me deu abrigo Juro que estou magoado Amor, como eu queria pagar As marcas tristes que existem do nosso passado Foi mais que seu amigo e você não me deu abrigo Juro que estou magoado Amor, como eu queria pagar As marcas tristes que existem do nosso passado